Eu estou ganhando, eu vou vencer o Blaze, eu estou cansado, quando que vai terminar? A ajuda está a caminho. Picles? Você parece um carro de corrida que precisa de um lanchinho, então eu trouxe isto! Um estregão? Não posso comer isso. Ah é, tem razão. Bem, e que tal isto? Isso é um livro, não um lanche. É verdade. Bem, aqui está uma coisa que com certeza você vai querer. Um hambúrguer! Isso sim, eu posso comer. É um delicioso hambúrguer de calça marrom. Leca! Oh, veja o esmagador, é o Blaze e os outros competidores. Pois é, eu espero que tenha lanchinho para todo mundo. Oh, preciso pensar em uma trapaça bem grande. Algo que impeça aqueles competidores de chegarem na linha de chegada. Hum, já sei! Eu vou fazer uma aranha prendedora! Ah, que aranha mais fofinha! A minha aranha prendedora prendeu a pá, um carrinho de mão e um sapato velho! Ela vai prender aqueles carros de corrida em uma teia tão forte que eles nunca vão se desprender. Blaze, cuidado! Rebibocas! Rebibocas! Aquela aranha prendedora nos prendeu na teia dela! Eu estou preso! Ei! De onde veio essa teia? Essa não. Blaze, socorro! Calotas! Eu preciso sair dessa teia de aranha e ajudar nossos amigos. Mas a teia não quer rasgar. Ela é muito forte. Então precisamos de algo mais forte ainda. Vamos precisar da hidráulica. Vamos fazer um espalhador hidráulico. Ele é super forte. Vamos! Vamos construir um! Primeiro, vamos fazer os braços do espalhador. Ele força as coisas a abrirem, fazendo-as quebrar. Para fazer os braços do espalhador, digam, braços do espalhador! Braços do espalhador! Agora precisamos da hidráulica para dar força ao espalhador. Para fazer a hidráulica, digam, hidráulica! Hidráulica! É isso aí! Eu sou um espalhador hidráulico. Balçama, sim! Vai lá, Blaze! Veja se consegue rasgar a teia de aranha agora! Está funcionando! Nós conseguimos! Me ajuda, Blaze! Vamos! Vamos ajudar os outros carros de corrida? Valeu, Blaze! Eu estou livre! Você nos salvou! É! Isso aí! O que foi isso? Essa não! A aranha-prendedora está fazendo uma última armadilha e é a teia mais forte e maior que ela já fez! Ela está tentando bloquear a saída e nos prender dentro da caverna! O que vamos fazer? Essa aranha pode ser forte, mas ela não é mais forte do que a minha hidráulica! Força, Blaze! Você consegue! Vamos ajudar o Blaze a usar a hidráulica para rasgar essa teia gigante! Gritem! Hidráulica! 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 É isso aí! É isso, Blaze! ельcone! Fibroncone! Fim général! Tchau! Fim général! Tchau, tchau.